A CIDADE NO BRASIL 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 For those who are Congolese, as we have gathered here, let us remember our roots as Congolese people. As Congolese people, we have a long history of Christianity that dates back to the 1400s. Statistics show that more than 80% of the Congolese population in Congo is Christian. It is my desire that we maintain our Christian faith in the midst of wild unbelief and drastic changes to Australian social dynamics. I believe that it is only through God that we can push past the struggles and challenges that daily life brings in this nation. And do great works that will have a positive impact on our descendants to come. Women are gifted, talented, and above all, God sent. Amen? So it is also my desire that whatsoever is limiting women around the world, and especially here in WUA, that those codes of limitations will be broken. And that whatsoever we do, that our costs as women will expand. Amen? So with that said, I just want if everyone could please kindly arise to your feet. And we're just going to lift up a prayer as we commit this ceremony before the Almighty God. Amen? So Heavenly Father, we just thank you for this opportunity. We thank you that we've gathered here tonight, not by mistake, not by error, but because you want to leave all God a legacy tonight. To say something about women, all God. Father, we ask for the Spirit of grace, the Spirit of favor, the Spirit of God, of Almighty God, to rest upon the Cocoa women's group in the mighty name of Jesus, that your excellence, O God, will be upon us all. Even as we celebrate tonight, may your Spirit direct our hearts. We thank you that you're raising mighty people in this place, O God. We thank you, Jehovah, that you're covering each and every single woman, O God, in this place. With your wisdom, with your understanding, with your knowledge, with your power, that they'll excel. We ask, O God, that you celebrate with us, O God, as we are here. Bless us in the name of Jesus Christ, we have prayed. Let me take this opportunity to welcome our Cocoa president for his speech. Please welcome. Let's clap our hands, please. Thank you. Ladies and gentlemen, good evening. Kwa mama na baba, za jioni. My English is not as good as you would think. I would try to speak in the language that I understand. And the interpreter here will help me to transmit my message in English. Na mtafathiri wetu wa Leo Leo ataenda kutranslate, ataenda kutafathiri kwa Kingereza. Asa mteni sana kwa punja Leo. Thank you very much for coming today. Ni siku kukua ambayo litakiru. It's a big celebration that you're supposed to be the 8th of this month. Ii kazi ya kukusanya watu kukua pamoja kama ipisi iraisi. A job of gathering people to come together like this is not an easy job. It's not an easy task at all. Lakini kwa sabo tumepanikisha kukua pamoja kama ipisi iraisi. But because it was successful when we were together, all together this evening, it's a good thing to celebrate and to be happy about it. For those who are Christian, you go and remember what the Bible says. It's a pleasure for brothers and sisters to be together. Let's cover him to all mothers who made it possible. Who made everything possible for us to be here today. I say thank you to our mom, mama Virginie. She's the one who had the hardest, great responsibility to make sure that everything is possible today. I think at the back chair there, there are people too who got involved to make things possible on our side. I just thank my Vice President Katanzi. Please stand up and wave. Please clap our hands, Katanzi. And I'm very happy to have him as my Vice President. And I'll ask for the white please to look after him for us. And this afternoon I've got my assistants there, Samuel. Even him, he had sleepless nights to make sure these things succeed. Even my brother Kayanda at the back there. Even him, it is a great job. Therefore, I won't forget to thank our advices. And I apologize because I've got another person. Oh, Jessica is here. He's part of the team. I thank all of you who made this night possible. And also, without forgetting the last, the mothers, women. Because this is your salvation. It's your day. Even them, they use a lot of time. I have a lot to say, and we don't have enough time. But to wrap everything, thank you very much all for coming. Thank you very much for listening. Let's clap our hands to Mr. President. And I'll take this opportunity, as ladies are coming, to welcome our women president, Mama Virginie, for speech. As she's coming for a speech, she's going to introduce her team. Please clap our hands to Mama. Mama Virginie. Thank you, Mayor. Thank you, Mayor. Ladies and gentlemen, please stand up. Can you please repeat this again? I'm proud to be a woman. Just repeat this, I'm glad to be a woman. Again. Can you please repeat this again? I'm proud to be a woman. I'm proud to be a woman. Can you clap your hands? As you are proud to be a woman. The remarks are the day of the day. The materials are the women's day. For the day international women. And the national women's day. The origins of this day are part of the context of the temple of women. no início do século XX, no início do século XX, para conquistar o direito do direito já acreditado aos homens, o direito de votar, o direito de votar, o direito de votar, o melhor condição de trabalho, a melhor condição de trabalho, e a igualdade entre homens e mulheres, o direito de votar, não é a mamãe, o direito de votar, a primeira jornada internacional de femmes, o dia 28 de fevereiro de 1909, nos Estados Unidos da América, no início do século XVII, no início do século XVII, que fie fixer a date de 8 mars, que a date de March foi set, de termes de cette année, de termes de 2019, pensez equitablement, fie, batir intelligemment, with, innover-vous le changement, ou intelligemment, a change. My lady, are you going to make a change? Can you show it to guys as a copy of your name? Please. We want everything to change. We have to love ourselves. We have to love ourselves. We have to love ourselves. We need love. We need love. We need to have love. I would like to present my staff. How was that? I just want to present you the group, the one I'm leading. I'm going to say to the president, and I'll finish up with the one I'm going to say last. And for the president, the president of the Maman Congolese, at the WP, the president of the WP, she's awarded Maman Virginia Gillespie, she's awarded Maman Virginia Gillespie. The vice-president, is Maman Kipendo. The secretary is Maman Josephine, and his assistant His secretary. And that's everything. It's the secretary of entrega, At the right hand side, is Maman Esther Nbounia. The secretary of entrega, who is aware of her's assistant. at his secretary, who isGSM. is Maman J земpie. The secretary of record led me to Lightino, Francine. O Departamento Social, nós temos a Maman Henriette. O Departamento Social, Maman Henriette. Suivir de Maman, Bintu, Marta. Protocol, nós temos a Maman Henriette. Para o protocolo, nós temos a Maman Henriette. A Maman Henriette. O que é o seu instante? Nós temos a Maman Henriette. Porque o nosso filho deve ser Ahmadine gentlemen, mas Хотя a Maman Henriette. E ela é sempre aqui. Ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Nós também temos... Vocês, irmão, vocês sempre são de soja. Nós também temos de soja. Nós também temos de soja. Nós temos de Mãe Tobisha. Nós temos de Mãe Tobisha. Nós temos de Mãe Tobisha. Ela é maravilhosa. A CIDADE NO BRASIL Eu acho que ela tem um abraço de uma mamãe. Eu acho que você pode ver aqui. Você pode ver aqui. Mamãe Congolha está aqui em qualquer forma. Quem é para nós? Aplausos. Obrigada. Muito obrigada. Você tem um problema? Você tem um problema? Você tem um problema? Nós temos um grupo aqui. Obrigada. Muito obrigada. Vamos ao nosso grupo. Aplausos. 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 em Uangara, e então quando você tem taxa, por favor contacte-me, e eu vou ajudar você a fazer suas taxas, e eu vou ajudar você a fazer sua business. Eu estou aqui representando OAC, e com mim eu tenho vários membros da organização da comunidade africana. Eu tenho o diretor de pesquisa, Dr. Dominic. Eu tenho o evento coordenador Paul Ondongo. Eu tenho o evento coordenador em algum lugar onde ele está. E eu tenho algumas pessoas que estão no nosso programa. Diretores. Muito obrigada. Eu estou aqui, e eu tenho a palavra de meu presidente, Joto Osama. Eu tenho a palavra de Elisabeth, que é meu vice-presidente, e eu tenho a palavra de Elisabeth, director Marie-Claire, que não vai fazer isso hoje. Agora, eu tenho um mensagem para as mulheres hoje, que eu disse para as mulheres, que é que nós precisamos empoderar um outro. e não esperamos para empoderar um outro. Porque nós precisamos empoderar um outro. E eu tenho a palavra de Elisabeth, que nós precisamos de uma solução. e eu tenho a palavra de Elisabeth, que nós precisamos de uma solução. E eu tenho a palavra de Elisabeth, que nós precisamos de uma solução. Isso é o seu planeta. E você conhece quem é o nosso presidente? Doe? Quem? Quem? O nome do nosso presidente do Oeste da Austrália, na Perth. Não, 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 não. É uma mãe... Em Perth, na Austrália, a Scott Morris Ei! Mama, por que você está sleeping? Porque nós não temos presidente Você não conhece o presidente daqui Se você conhece o valor da sua mãe Você não pode deixar alguém que você põe Porque se alguém te põe Você não pode deixar alguém que você põe A câmera direita A câmera direita A câmera direita Morris, Scott O ministro O ministro Alô? Onde você está? Eu estou vivendo em Perth Que suburbia? Minha terra? O que aconteceu? Me? Eu nunca fui para a escola Eu não sei como escrever Mas eu estou esperando E aí? E aí? E aí? Eu não sei como escrever Eu não sei como escrever O que você pode fazer? Eu preciso estudar Não se preocupe Não se preocupe Não se preocupe De seu idade Não se preocupe 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 Depois de dois anos E aí? Eu vou ser Officer Manager Polícia E aí? E aí? E aí? Saindo? Eu não estou dormindo Eu não estou dormindo Você não é assim? Para que não me estranha E aí? Não há um fogupe E aí? Número Mãe disse Meufina disse A sábio A sábio Nós podemos fazer algo Se você não sabe algo Se você não sabe algo Se pergunta ao seu amigo Se perguntar a seu amigo Se perguntar ao seu amigo Não se preocupe em qualquer situação que você percebeu. Algumas falam em inglês. Ah, não é eu! Isso é o professor. Ok, agora eu vou ler algo sobre o valor de uma mamãe. Como você trabalha? O sim fazamana moca. Values of women, ou a pride of women. A woman who knows themselves, who recognize themselves. Mica mungu. Is to fear God. Na anajua sabani yake mwenyewe. And she knows a own valley herself. Hela eshipa nasika nafsi yake. She is respectful inside her spirits. E someone who always read the word of God's Bible E someone who is kind Someone who is hand-working Someone who has a vision concerning God's work Even the family She knows her responsibility in the family at all She is clean Em body Na kiroho Na pua na upendo na watu ote And have love Toward each other Don't say that this Tripleism, don't say this is from This tribe, Lingala No, 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 no Upendo, love And God bless you Amen Come on women Come on I want you to see people dancing Come on women Let's dance Mama keependo I want you to You look so beautiful I don't know You look so beautiful Mama Mama That's it That's it Mama Samba Let's go Yeah Cool Good What are you Jimmy? They were What are you The What are you What are you They What are you , what are you I am development This A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Música Mabana basingira, hei familia, mungu mamu umba, wakati marindavi, mamu davana, niva himamu lungu, mkehika murenda, hawa davana, niva ishukulira, niva mukida, akende kuwa, nivi manamudere, ya jiribari, ya nantuga, wenebasha mundanga, hawa davana, hawa kamba mape, kachiraba muwani, umabira mune, makumabalume, shande ya vatana, matama vatiri, kugedia kuwa, niwana vinyambo, niviakuhemula, matuma muweni, managola chua, hewa shamuka, mavere maluwani, Mungu mamawola, imakuma mutero, mpachika njango, yejiribari, minosami rimo, hihihihi, wanangelda, wanansina, kachubawa vushenge, na mekonjava lume, Nyangvira vandia, boli kuota, anaiko mba shande, nori mulio, alira vika ngapo. Kuchuhulija, kutishanyala sawe, kutetuala mwalupu, kukulopake wia, nivaihidia, ahonambula, kutoka kuhushenge, ahondevunu, kutasindala, kata lamachi behu, ahonyambula, kutoki tulira, kumushwa kukushenge, nadi aninanèshi, unchaple ki ting, yagiribodi, jiribodi, jiribodi, yagiribodi, jiribodi, yagiribodi, 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 ya mupirisa, mungubwa kukushenge, kutira mumiayadi, kutisa mumikochi, Música A CIDADE NO BRASIL 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 Mãe pa lhe fez anunce Pou retei son repos La vi moi ou desespere Sa mãe ka mante Batei complique I pa bisouen bel Pa bisouen isel E me rigole Toujou ka swingue Compoi fei tjenjen Le mãe pa lhe Mãe pa si vo Pa un moyen que tu se concivo Ioi, ioi, ioi Me fodei capabosi Je me l'omé moi fo Le ve te te gade tu fo La vi a ni onti tu piel Sa m'an che se ti goe ni el Onti tu se debil le matin On prema du pou fei moi di bien Le tupagre ma ta mou Le metade son sa le po at Li redne u u u u u Ka sheshe solu Me sa pan si ti as lo Mã diu Si vo Va më yo non busco si vo Mare e pilla lejt fini Me pa mene ma mwen E não cuja olheza e chame Se eu soube essa Fui em uma barra boa Fui em uma barra boa Fui em uma barra boa Bate lá de moça e se pode usar Hoje eu não sei por você E mande겠어 que viu o pé A Taiwan, cober a soleil Selan a o ventre Fui em uma barra boa 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 Sim, sim, sim Sim, sim, sim Sim, sim, sim 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 Sim, sim, sim Sim, sim Sim, sim Sim, sim, sim Sim, sim Sim, sim Sim, sim Sim, sim, sim Sim, sim Sim, sim, sim Sim, sim